Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Clás de Treinamentos. Bem-vindo ao meu canal sobre cabeamento estruturado. Hoje falaremos sobre as interfaces Ethernet e a sua nomenclatura. Mas antes, não esqueça de se inscrever nesse canal e, se gostar, dá um like no vídeo e ative o sininho para sempre receber as novidades. Toda semana estamos gravando vídeos novos. As interfaces Ethernet têm uma nomenclatura bastante peculiar. Vamos dividi-la em três partes para explicar melhor. A, B e C. A primeira parte é um número que representa a velocidade do link em megabits por segundo. 10, 100 ou 1000 megabits por segundo. Por exemplo, 100 base TX é uma velocidade de 100 megabits Ethernet, ou fast Ethernet. O 1000 base T é a interface gigabit Ethernet. Acima de 1000 megabits por segundo, o número vem com 1 G ao lado, significando que é em gigabit. Por exemplo, 10 G significa 10 gigabits por segundo. 100 G significa 100 gigabits por segundo, e assim por diante. Hoje as velocidades mais rápidas de Ethernet estão na faixa dos 400 gigabits por segundo, sendo que já estão elaborando normas para 800 gigabits por segundo e mais. A segunda parte, a parte B da nomenclatura, é o tipo de rede, banda larga ou banda base. Quase todas as interfaces Ethernet são banda base, por isso sempre o nome base. 10 base T, 1000 base T e assim por diante. Já existiu Ethernet de banda larga, Broad, é o 10 Broad 36, mas não foi muito difundido. As demais, todas as velocidades, são banda base, desde o 10 megabits por segundo até os 400 gigabits por segundo, e as novas que estão sendo desenvolvidas, seja para a parte trançada ou para a fibra ótica. Já a terceira parte, a parte C, representa detalhes da mídia utilizada, seja ela cabo coaxial, par trançado ou fibra ótica. Se for uma interface para cabo coaxial, essa última parte é um número representando o comprimento máximo do segmento coaxial em centenas de metros. Por exemplo, o 10 base 2, representa uma velocidade de 10 megabits sobre cabo coaxial com segmento máximo de aproximadamente 200 metros. Na verdade, ele é de 185 metros. Já o 10 base 5, representa 10 megabits, banda base, sobre coaxial com segmento máximo de 500 metros. As velocidades Ethernet para par trançado, sempre tem essa parte começando com a letra T, de Twisted Pair, par trançado. Aí há variações, pode ter apenas T, Tx, T1, T2, T4 ou alguma outra combinação, significando algum tipo peculiar de transmissão em cima de par trançado. Mas se essa terceira parte começou com a letra T, sempre indicará que é uma velocidade Ethernet para par trançado. Já se essa última parte começar com a letra K, é uma velocidade para tráfego internamente em equipamentos ativos, como por exemplo, suítes. Quando essa terceira parte começa com a letra C, isso significa geralmente velocidade em cima de um segmento coaxial ou Twinax, geralmente de curta distância, não superior a 10 metros para ligação dentro do próprio rack. Quando a velocidade Ethernet é para fibra ótica, são utilizadas outras letras, geralmente S, L ou E, mas existem outras combinações também. As velocidades Ethernet sobre fibra ótica multimodo, geralmente começam com S, como SX ou SR. Velocidades para monomodo, começam com L ou E, como LR ou ER. Existem também novas velocidades, começando com F e D, geralmente sobre fibra monomodo. Para cada uma dessas velocidades, existe uma tabela de distâncias, mostrando a velocidade, qual o tipo de mídia e qual a distância máxima desse link. Nas velocidades Ethernet para fibra ótica, também pode existir algum número no final, como por exemplo, o 40GB base SR4. 40GB base, já sabemos o que significa 40GB Ethernet banda base. Como começa com S ou SR, sabemos que é uma velocidade sobre fibras multimodo. E esse 4, denota que são necessários 4 pares de fibra para realizar um link. 4 fibras para TX, 4 fibras para RX, portanto 8 fibras para um único link. Um outro exemplo é o CGBase SR10. 100GB por segundo, banda base, para fibrótica multimodo SR, 10, significando 10 pares de fibra. 10 pares na transmissão, 10 pares na recepção. Então é isso. Se você se interessar mais sobre as nomenclaturas do padrão Ethernet, confira no link aqui na descrição do vídeo, de um curso online que eu tenho, que ensina todas as nomenclaturas, desde o 10MB até o 10GB por segundo. Seja para par traçado, coaxial ou fibra ótica. Não se esqueça de deixar nos comentários as suas sugestões para os próximos vídeos. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!